Música Caraca Isso é as nacionalzinha aqui, ó Você tá doido, motorista Olha só Mamãe Você tá doido, motorista Olha o cara Que lugar bonito, velho As turvinhas cabulosas aqui, mas é bonito, viu Você tá doido, motorista Show de bola Que lugar bonito, velho Mais bonito também as curvas, olha isso Você tá doido Olha os holandês aí, olha os holandês, olha os holandês na área Carregado de batata 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 Batata